Para cada litro de gasolina que seu carro consome, ele desperdiça mais ou menos 750 ml. Nesse vídeo você vai entender o porquê disso e verá que não há nenhum processo que ocorra sem que energia seja desperdiçada. Isso é inerente aos processos, é natural. Olá pessoal, bem-vindos ao Verde Científica. A ideia desse canal é que a médio prazo você conheça e compreenda todos os conceitos chaves das ciências físicas, como energia, entropia, ondas, quântum, nanotecnologia, entre outros assuntos. Se você gosta dessa ideia, já dê um like agora nesse vídeo. Assim ele vai ser passado para muito mais pessoas no YouTube. E assine também o canal, basta clicar aqui nesse botão. Carnot publicou seu trabalho no ano em que Kelvin nasceu. Cláusius só tinha dois anos e Planck nem havia nascido. O trabalho foi publicado em um pequeno livro e era, em algumas passagens, muito confuso e difícil de ser lido. Por conta disso, o trabalho de Carnot despertou pouco interesse e ficou esquecido por mais de 25 anos. De fato, poucas pessoas leram esse livro à época. E uma delas foi o físico e engenheiro francês Benoit Clapeyron. Clapeyron, dez anos após a publicação do livro de Carnot, publicou um artigo analisando o círculo de Carnot de uma forma mais clara, com gráficos e uma boa matemática. Esse artigo foi importante porque foi através dele que William Thompson, o Lord Kelvin e Rudolf Clausius tomaram conhecimento do trabalho de Carnot e, a partir dele, iniciaram a formalização dos princípios da termodinâmica. A eficiência do círculo de Carnot é dada por essa expressão aqui. Ela nos diz que de todo calor fornecido para uma máquina, apenas uma parcela menor será convertida em trabalho. A maior parte será descartada no meio ambiente como calor a baixa temperatura. Energia inútil. Além disso, a eficiência depende apenas da razão entre a temperatura da fonte de energia quente, que é mais alta, e a temperatura do meio ambiente, que é a fonte onde a energia mais fria é descartada. A demonstração dessa eficiência não foi obtida nem por Carnot, que propôs o ciclo, e nem mesmo por Clapeyron, que o discutiu matematicamente. Esse cálculo foi feito por Kelvin, exatamente 24 anos depois do trabalho pioneiro de Carnot. Até agora nós falamos de máquinas, ciclo de eficiência, mas não enunciamos a segunda lei ainda. De fato, nós precisávamos desses conceitos estabelecidos para podermos, assim, estabelecer a lei de acordo com o enunciado de Kelvin Planck e também de acordo com o enunciado de Clausius. É, são dois diferentes resultados, mas no final nós veremos que eles são equivalentes. O primeiro enunciado da lei da termodinâmica foi apresentado por Kelvin e posteriormente refinado por Max Planck, e ele afirma o seguinte, é impossível para qualquer dispositivo que opere em ciclos receber calor de um único reservatório e convertê-lo totalmente em trabalho. Em outras palavras, uma máquina térmica jamais pode ter 100% de eficiência. E aqui eu vou ressaltar mais uma vez, uma máquina térmica sempre funciona entre duas temperaturas, uma quente e outra fria. E nem todo o calor fornecido pela fonte de energia quente será convertido em trabalho, a maior parte será desperdiçada, descartada no meio ambiente, que é o nosso reservatório frio. Isso vale para todas as máquinas. Para converter energia e realizar trabalho, sempre é preciso pagar uma taxa energética. Por exemplo, as torres de resfriamento de uma estação geradora são tão importantes para seu funcionamento quanto as turbinas ou reatores, que parecem fazê-la funcionar por si só. Experimentalmente, é sabido que para que o calor saia de uma fonte mais fria a uma temperatura mais baixa e vá para um reservatório mais quente, a uma temperatura mais alta, é preciso realizar trabalho sobre o sistema. E é para isso justamente que serve um aparelho de ar-condicionado. Esse fato foi reconhecido pela primeira vez por Clausius, em 1850, e tem a ver com o enunciado de Clausius da segunda lei da termodinâmica. Ele diz que é impossível construir um dispositivo que funcione em ciclo e não produza outro efeito, se não a transferência de calor de um corpo a temperatura mais baixa para um corpo a uma temperatura mais alta. Trocando em miúdos, o calor nunca pode fluir de forma espontânea de um lugar a uma temperatura mais baixa para outro que esteja a uma temperatura mais alta. É possível mostrar que os enunciados de Kelvin Planck e de Clausius são equivalentes. Se um processo viola um deles, automaticamente vai violar o outro. Note que ambos os enunciados são proposições negativas, e uma proposição negativa não pode ser provada. Como qualquer outra lei física, a segunda lei da termodinâmica é baseada em observações experimentais. Até hoje, nenhum experimento foi capaz de contradizer a segunda lei, e isso deve ser tomado como prova suficiente para sua validade. A energia tem quantidade e também tem qualidade. Nós já mencionamos isso nesse vídeo aqui, mas deixa eu explicar isso em maiores detalhes. Considere, por exemplo, uma máquina de Carnot operando num reservatório frio, cuja temperatura é mantida constante, a 303 Kelvin, que é a temperatura ambiente. A fonte de calor, por sua vez, pode ser alterada para temperaturas diferentes. Se a temperatura da fonte quente for, digamos, 925 Kelvin, a eficiência dessa máquina será de 67%. Faça as contas aí se você quiser conferir, é fácil. Ou seja, 33% do calor será desperdiçado. Agora, se o calor é fornecido a uma máquina térmica, a uma temperatura de 500 Kelvin, em vez de 925 Kelvin, por exemplo, a eficiência térmica cai de 67 para 39%. Se a temperatura da fonte for ainda menor, digamos, 350 Kelvin, essa fração se torna menor ainda, a eficiência se torna 13%. Claramente, a eficiência térmica da máquina diminui à medida que a temperatura da fonte de energia também é reduzida. E isso implica que, além de quantidade, a energia também tem qualidade. Este exemplo deixa claro que quanto mais quente for o calor fornecido, mais trabalho pode ser obtido dele. Portanto, quanto maior a temperatura, maior a qualidade da energia. Calor à alta temperatura é coisa fina. Calor à temperatura ambiente é energia inútil. Grandes quantidades de energia solar, por exemplo, são armazenadas em lagoas solares. As lagoas solares são provavelmente a mais simples técnica para a conversão de energia térmica diretamente da energia solar. Essa fonte de energia normalmente está a uma temperatura relativamente baixa, de cerca de 350 Kelvin. Essa energia armazenada pode, sem dúvida, ser fornecida a um motor térmico para produzir trabalho e gerar eletricidade, por exemplo. Só que a eficiência das usinas de energia solar para lagoas é pífia, é menor do que 5%. E isso por conta da baixa qualidade da energia armazenada na fonte. E além disso, ainda tem que se somar os custos de construção e manutenção, que são relativamente altos. Então essas lagoas não são vantajosas, mesmo que o suprimento de energia de tais usinas seja vasto e gratuito. O trabalho é uma forma de energia mais valiosa que o calor. 100% do trabalho pode ser convertido em calor, enquanto que o contrário não é verdadeiro. Aliás, essa é uma das sacadas da segunda lei. Trabalho pode ser convertido 100% em calor, mas calor não pode ser convertido integralmente em trabalho. Pois bem, quando o calor é transferido de um corpo a alta temperatura para um corpo a baixa temperatura, esse calor é degradado. Isso porque haverá agora menos deste calor para ser convertido em trabalho. Se 100 kJ de calor são transferidos de um corpo a 1000 K para um corpo a 300 K, no final nós teremos 100 kJ de energia térmica armazenadas num corpo a 300 K, o que não tem valor prático. Nos próximos vídeos, vamos estender este conceito de qualidade e conectá-lo à vida prática. Este vídeo termina por aqui. Dá o seu like neste vídeo se você gostou. Com isso, o YouTube facilita a sua disseminação. E não saia do canal sem antes assinar. Basta clicar neste botão aqui no meio da tela. Tenha verde científica. Abraço e até a próxima. Abraço e até a próxima.